Música Presidente Partido Democrático Mariana Sanami Sabino Jatete Precisa o que o mercado e a fronteira não é povo belefão no seu sojo digno Mariana Sanami Jatua Suntune e a actividade de campanha eleitoral para militantes no simpatizante Partido Democrático União E a Noimeco Campo Bate e a região administrativa especial OICU-Ciambedo Raioa Terça-feira Loro Ndua Dolores Sen Lima Fulano Abril Tinane A Sanami Jatete Povo Raioa Precisa Halao Negocio e a Frontera com o livro não é digno Lihúsi Cria Mercado e a Frontera Mariana Jatua Suntune E a actividade de comissão Mariana Jatua Suntune e a População Sira e Raioa Durante Baragliu Socesseção Rússia-Indonésia e Rússia-Fronteira Povo na parte da reta benefício Povo na fronteira Tem que arranhar para Para falar sobre a balada Para falar sobre a barra Tem que arranhar para Para falar sobre cigarro Para falar sobre mina Para falar sobre boas minas Para falar sobre boas do Ionbem Para falar sobre necessidade Povo precisa morrer só digno Também está do Ionbem Há rílios e povo Nivotos Deve ser a votiona e a lição Reportagem César de Souza Televisão Tiberpons Janela Informação Baima Roto Atau reta Informação Atual Diakdew Keta Haluha Haneham Butan Subscribe Like Halo Comentário Lepas de Butan Baim Media Sosial Roto Lepas de Butan 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 Lepas de Butan